Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, todos que nos acompanham pela internet, demais amigos, a todos, muito boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de voltar a tocar no assunto que falei aqui anteriormente, só para ficar bem claro a minha posição em relação aos requerimentos de informação de forma geral, agora posso falar de forma mais ampla, porque estou aqui na palavra livre, em especial deste. O que eu disse é justamente que iria votar favoravelmente, porque eu entendi a ser o instrumento adequado fazer uma solicitação direta de informações à Santa Casa, porque daí não teria nenhum pretexto para se dizer que não tenho que responder. Entendo que o legislativo tem a função de fiscalizar, função constitucional, função obrigação, diferente do executivo. Então o executivo, volto a dizer, esse é o meu entendimento, talvez juridicamente eu não esteja correto, mas é a princípio do meu entendimento. Se está uma entidade, e o meu entendimento é que a Santa Casa não é uma empresa privada, é uma entidade privada de fins filantrópicos, por isso que já teve ajuda do município, de recursos públicos aprovados por essa casa, enfim. Mas se ela está sob intervenção ou requisição, naturalmente a prefeitura tem sim que prestar intervenção, informação. Se não está, eu tenho dúvidas se a prefeitura pode exigir que essas informações sejam prestadas. Mas o poder legislativo, de qualquer forma, tem esse poder, essa obrigação constitucional, porque mesmo que ela não esteja hoje sendo subvencionada, mas existe a compra de serviços públicos, e ela também já recebeu, em anos anteriores, subvenção municipal, recursos públicos, o próprio prédio, enfim. Então eu acho que deve sim prestar contas, prestar informações, e além disso é bom para a própria entidade que ela seja fiscalizada, porque na medida que ela é fiscalizada, e se atesta que está tudo em ordem, ótimo, dá mais credibilidade para a própria entidade. E se eventualmente verificar que existe qualquer tipo de regularidade, quero crer que não, depois de tudo que a nossa Santa Casa já viveu, já passou, está em uma nova fase. A princípio eu tenho confiança nas pessoas que estão administrando, na provedora, na mata, no administrador, não tenho motivo concreto para pensar ao contrário, logo, tenho a minha confiança, até que exista algo de concreto que faça deixar de ter, e espero que isso não venha ocorrer. Logo, eu acho que a Câmara sim deve investigar o que achar que deva, deva fiscalizar o que achar que deva, e eu volto a dizer, isso é importante para a própria credibilidade dessa entidade, que como a gente sabe, é o único hospital da cidade que faz atendimento tanto particular, de convênios, como do SUS também. Então é fundamental que ela funcione bem. Sr. Presidente, eu gostaria de me solidarizar com Vossa Excelência em relação a comentários ou maldosos, ou se não for maldosos, mais dúbios, que entram na esfera particular, ou não levam em conta que a pessoa pode, eventualmente, no caso do Sr. Presidente, estar se açoitando, seja por algum motivo de cunho pessoal, que diz respeito a ele, que não precisa necessariamente vir e colocar público. Ou mesmo que seja na esfera profissional do trabalho, desde que sejam cumpridas aqui as suas obrigações previstas no regimento interno, como bem disse o Sr. Presidente, existe justamente uma mesa, existe um vice-presidente, para ocupar a função sempre que for necessário. Não me refiro aqui especialmente a ninguém, estou falando uma fala genérica, que eu acho que serve para qualquer pessoa que ocupa um cargo público, a Vossa Excelência, qualquer outro vereador, que tenha sempre respeitado, e que qualquer tipo de comentário ou insinuação, que procure se aprofundar, ter conhecimento realmente do que está se falando. Sr. Presidente, gostaria de comentar aqui também, a respeito de um veto que chegou nessa casa, na semana, eu creio que passada, ou retrasada, do Poder Executivo, que já foi comentado aqui na sessão anterior. Eu disse, acho que outros vereadores dessa casa também, disse ao Sr. Prefeito, que votaria contra aquele veto se ele permanecesse na casa, acho que outros vereadores disseram o mesmo. Primeiro, porque nós votamos aqui favoravelmente ao projeto, acho que todos votaram de forma consciente. Se de repente isso chegou no Executivo e há alguma questão de ordem constitucional, legal, ou de fato há um argumento que consiga mostrar que aquela lei aprovada seria ruim para o município, mesmo no aspecto do mérito, não teria problema em votar favoravelmente ao veto. Mas acho que não é o caso. Vejamos, foi enviado para essa casa, no final do ano passado, um projeto de lei que tratava de algumas questões relacionadas à concessão de PPPs, relacionadas a esse tema de forma geral, e ali tinha um artigo que dizia que o poder público poderia tratar do assunto por decreto de acordo com o que previsto na lei orgânica do município. E citava ali os artigos da lei orgânica, inclusive também de outras leis, legislação federal. E basicamente o que diz esses artigos? Que essas questões, como privatização, por exemplo, de uma empresa pública, ela só pode ser feita com autorização do poder legislativo municipal. Então, se alguém quiser mudar isso, tem que mudar a lei orgânica do município primeiro. E a gente sabe todo o rito que é necessário para se mudar a lei orgânica do município. Do contrário, se alguém tinha intenção de utilizar essa lei que foi aprovada para fazer qualquer tipo de privatização, de concessão de algo do tipo, por decreto, a pessoa que concebeu isso é extremamente mal informada, mal preparada para ter feito algo desse tipo. Eu vi, quando chegou a essa casa no final do ano, que a intenção era o quê? Era permitir ao Poder Executivo, após eventual aprovação da Câmara de qualquer questão dessa natureza, fazer a regulamentação do processo para o decreto. Aí sim, é cabível. Esse foi o meu entendimento e continua sendo o meu entendimento em relação à lei aprovada. Surgiu uma dúvida nessa Câmara, até conversei com o vereador Rodrigo, que apresentou o projeto, falando que eu não tinha o entendimento que aquilo que foi aprovado não dava de forma alguma o poder ao prefeito de fazer privatizações, por exemplo, através de decreto. O meu entendimento era esse, que aquela lei autorizava, após a aprovação da Câmara, que era o que prevê a nossa lei orgânica, ele fazer a regulamentação do processo para o decreto, que daí sim é algo natural, as questões que cabem ao Legislativo. Mas, diante da dúvida, não teria problema nenhum de aprovar o projeto que foi aprovado. Se há alguma dúvida que se poderia ter, aprova-se o projeto e resolve a questão. Permite um breve aporte? Sim, vereador. Fique à vontade. Gostaria de parabenizar pelo posicionamento claro em relação a essa questão, porque, de fato, isso foi sugando o poder do Legislativo. E eu entendo, vereador Marcos Ferraz, que, inclusive, se a Câmara aprovasse um projeto de lei autorizando o prefeito a fazer qualquer forma de privatização irrestritamente, mesmo assim seria ilegal se tivesse claro isso em um projeto, porque justamente a lei orgânica regulamentou de uma forma muito clara. Então, qualquer outro tipo de questão tem que ser a partir de uma reforma da lei orgânica. Não me surpreende, porque até no passado recente, o jurídico da Prefeitura confundia a ação direta de constitucionalidade com a ação indireta, com a ação declaratória. Veja os nossos projetos de lei complementar em relação ao funcionalismo público. Tudo uma atrapalhada, que rendeu para os cofres públicos vários recursos, vários processos. Por quê? Porque atrapalhada jurídica lá no governo. Correto, vereador. Como eu considero essa uma página virada aqui, creio eu, da nossa história política recente, não vou nem entrar no mérito dessa ou de outras questões, enfim, o vereador já falou a respeito do que pensa, acho que a gente tem que olhar para frente, enfim. Mas, especificamente nessa questão, eu sei que o prefeito viu, avaliou, entendeu que realmente, tanto aquele projeto enviado, acho que era algo até desnecessário, como o veto, agora também é algo totalmente desnecessário, ele enviou uma solicitação à Câmara retirando o veto. Ele disse que iria fazer isso, e eu perguntei até agora há pouco aqui, que disseram que agora à tarde entrou, acho que foi uma questão de bom senso, revista um desgaste desnecessário, porque certamente o veto seria derrubado, porque não faria sentido. Concede uma parte, vereador? Sim, vereador. Chegou a casa, sim, o protocolo do pedido de retirada do veto, e o jurídico, junto com o departamento jurídico, junto com o LEG, está fazendo as devidas anotações e retificações que a gente tinha que fazer. Obrigado pela parte. Ok. Enfim, nessa seara ainda, acho que nós temos já instrumentos, temos uma lei federal que trata, por exemplo, das concessões e das realizações das PPPs, das parcerias público-privadas. Temos também uma lei municipal provada por essa casa, que trata do assunto, regulamenta isso. E essa ferramenta, sim, eu acho que é uma ferramenta que precisa ser utilizada, ser mais utilizada. Acho que alguns municípios que já saíram na frente, que estão utilizando, tem várias questões importantes que hoje não acontecem, porque não tem recurso, não tem condições de ser feita, e que através de parcerias públicas-privadas dá para ser viabilizada. A parceria público-privada, ela não é feita para ela substituir aquilo que é função, obrigação do Poder Executivo, e que possa ser feita através do orçamento municipal. Ela existe para complementar e suprir eventuais deficiências. E é uma ferramenta que, quando bem utilizada, nós temos enviado, por exemplo, essa questão da zona azul, que é muito crítica, que a gente sabe que do jeito que está não dá para funcionar, que precisa ser ampliada para outras regiões, onde não tem mais onde parar, onde estacionar, que precisa garantir a rotatividade. Ela pode ser feita através de uma PPP, ou mesmo através da 8666, aquilo que é achar a ferramenta mais adequada. Agora, precisa ser feito algo. Precisa-se ter essa proatividade. Há outras ações. A gente vê a questão da iluminação pública, que a gente tanto reclama, é totalmente ultrapassado esse sistema. É um tipo de iluminação que hoje as lâmpadas queimam rapidamente, tem um consumo muito alto, ilumina pouco. A gente sabe que existe a tecnologia hoje de LED, por exemplo, que poderia ter uma iluminação muito mais eficiente na cidade. Ah, mas é muito caro para o Poder Executivo investir e fazer a troca toda do parque. Está bom, busca-se. É um exemplo onde há vários municípios que já têm buscado parceria público-privada. E aí vai, tem várias outras situações que é cabível eventualmente. Mas sempre, de forma, tem que ser feito tudo, acho que de forma, primeiro, de forma absolutamente legal, seguindo o que prevê a legislação. E, segundo, de forma absolutamente transparente. Dando transparência em todos os atos, inclusive e sobretudo para o Poder Legislativo fazer o acompanhamento. Acho que se for dessa forma, certamente terá o apoio dessa casa, porque acho que todo mundo aqui, independente de partido, de lado, quer o melhor para o município. E, por último, senhor presidente, eu gostaria de comentar também aqui sobre a vinda iminente de novas grandes empresas para o município. Cumprimentar toda a equipe de, anteriormente, Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura. Agricultura ou Agropecuária, o nome que se dá. E que agora está sendo englobada pela Secretaria de Fazenda. Cumprimentar todos os envolvidos. Em especial, cumprimentar o atual secretário, o Jorge Torrezinho. É um jovem que fez um grande trabalho na cidade de Valinhos, nessa área. que vinha atuando na secretaria, que assumiu recentemente. É uma pessoa técnica. Eu não tenho dúvida que, da forma que já vem fazendo um grande trabalho, como diretor na pasta, poderá agora, acho que foi uma escolha feliz do senhor prefeito. Claro, vamos ver agora, na nova função, como secretário, qual vai ser o desempenho. Mas eu acho que tem todas as condições, já demonstrou isso. E esse trabalho de busca de empresas, esses aspectos. E aí eu fico feliz de poder ter participado, assim como essa casa também, na legislatura anterior, através da aprovação da nossa lei de incentivos fiscais. Vinhedo ficou alguns anos, com a lei anterior, que teve aquela ação judicial, que travou, e ficou alguns anos naquela questão do recurso, recorre, recorre em Brasília e fica aguardando. E se não tivesse ficado outra lei, vejam só, até hoje não teve nenhuma decisão desse recurso que está lá no Supremo. Então, em 2015, quando fui chamado pelo então prefeito, atual prefeito Jaime Cruz, aceitei esse desafio, e a gente trabalhou muito, de forma intensiva, ficava até 10, 11 horas, noite, reuniões e tudo, para conseguir mandar para essa casa, naquele ano ainda, um projeto. Fico feliz de estar sendo, vendo que está sendo uma lei, que está sendo útil, para algo que é muito importante para o município, que é trazer novas empresas, grandes empresas, que não vai gerar um aumento de arrecadação já. Mas daqui a dois, três anos, vai ser um incremento muito grande, que talvez até um próximo prefeito vai poder utilizar. Por hoje é só, obrigado, uma boa noite.